O vencedor do grande combate Royal Rumble masculino, ele chega para conversar com você. Filho do lendário, Dusty Roll. O American Dream voltou para completar a história de sua família, conquistando o título máximo. Vencedor do Royal Rumble 2024, o American Nightmare. Colby Rose. Está caminhando nas nuvens o Colby Rose. Não é nada fácil fazer o que ele fez. É contado nos dedos dos superaços da história que conseguiram repetir a vitória do Royal Rumble. É muito, mas muito difícil fazer isso. Hoje está, como você falou, Marco, ao passo de, pela segunda vez, tentar fechar a história da família. Conseguir o primeiro título para a primeira road. O Royal Rumble, ao final do Royal Rumble, apontou na direção de Roman Lenz, que estava assim, lá em cima dos camarins. O que já afirmando qual será o campeão que ele vai desafiar no Brasil. Isso é como aquelas festas de casamento, a noiva faz aquele bolo de cinco andares, tudo bonitinho. Chega lá o noivo e põe a cabeça da noiva no bolo e destrói. Em tinta segundos, o que levou um mês para ser montado. O Colby Rose conseguiu uma grande vitória no Royal Rumble, um feito incrível, dois anos seguidos. Apontou para o campeão errado, vai perder ele de novo, não vai completar a história, não vai completar a história. Nada disso. Apontou para o cara errado, o Seth Rollins é freguês do Colby Rose. Três vezes se enfrentaram, três vitórias para o Colby Rose, era o caminho mais fácil. O objetivo não é o caminho mais fácil, é o caminho da Glória. Não vai ter glória. Vai perder de novo para o Roman Reigns. O universal e da barba, o abenço do negócio é o título. Vai perder, vai perder. Se ele confirmar, ainda não oficializou. Perfeito. Preciso que declare. Acho que o que vai fazer agora, o todo o mundo. E mesmo ainda não fez a Bale, pensadora do Royal Rumble terminar. Coldy, Coldy, Coldy. Coldy Rose. Está feliz, está feliz. Está feliz. Você merece. Começa a gritar o público. Bateu no coração, hein? Balançou o Coldy. Mais uma vez, você merece. Você merece. Você merece. Tampa Bay. Tampa Bay. O que queremos falar? falar sobre o quê? Você sabe, eu tinha algo em mente para dizer. Primeiro, em resposta a minha própria pergunta. Mas, descendo a rampa. Descendo a rampa. Descendo a rampa. Eu ouvi algo dentro do público. música em meus ouvidos. Samantha. Você pode me dar a honra de dizer isso mais uma vez? Olha ali, nossa querida, Samantha Irving. Eu ouvi. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Por aí. Obrigado. 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 Nós temos muita gente aqui, essa noite. Eu sei que vocês vêm para o Monday Night Raw, vêm para o WWE Live, vêm para os PLEs, e a expectativa é para nós para dar a melhor ação, a melhor três horas da sua vida, para escapar de muitas preocupações que você pode ter. Mas, muitas vezes, eu acho que as pessoas não percebem como, às vezes, precisamos de escapar. As últimas 48 horas da minha vida, fora daqui, foram bastante desafiadoras. Tudo está bom, tudo está bem, mas, no sábado, vocês nunca sabiam quanto eu precisava. Eu precisava do seu apoio. Eu sou muito grato por isso, mas vamos lá. Vamos fazer a WrestleMania 40 oficial. Quando ia oficializar o desafio, surge o possível adversário de Cody Rhodes, o campeão mundial peso pesado. . O revolucionário. No revolucionário. Cantem a minha música.